Oi doutor Maguila, bicho, 9 e 26, domingão, 11 de julho de 2021, tá lhe convidando doutor Maguila, bigodão, conta aí pra doutor Maguila, ó o bigode, esse que é o trator, doutor Maguila, é o chamado trator, onde chega, derruba tudo, tá bom, lança a palinha aí doutor Maguila, ó o bigodão aí, ó, pra todo mundo apressar no grupo aí, nunca mais vou ter um vídeo no grupo, tá aí, vamos dar uma cantada aí pra doutor Maguila, é bom.